Abdominal, prancha lateral, tá? Vai deitar Com o cotovelo, vai apoiar bem o cotovelo, tá? Com as pernas bem juntinhas aqui Tu vai subir o quadril, sobe o quadril E tu vai estender o braço, tá? Bem retinho, mantém alinhado, tá? Ficar o tempo determinado pelo professor ali, tá? O braço sempre paralelo ao ombro Pra não ter perigo de tu mais se machucar E fica nessa posição parado Respirando